Vamos falar sobre essa pergunta polêmica agora, tá gente? Eu devo dizer que quando essa pergunta foi feita para mim, no primeiro momento eu achei a pergunta bastante esquisita. Eu inclusive printei a pergunta e coloquei em algumas redes do Papo de Primato. Eu devo dizer também para vocês que a pessoa que perguntou isso, eu acho que ela depois se arrependeu porque ela apagou o comentário. E eu só consegui vê-lo porque eu recebo todos os comentários por e-mail. E aí eu tenho o e-mail, apesar do comentário ter sido apagado. E ela falou de uma forma que foi até um pouco grosseira, digamos assim. Não vou repetir o termo que ela usou aqui. Mas, no primeiro momento eu fiquei meio chocado com a pergunta. E o feedback que vocês me deram nas redes sociais me mostraram que a pergunta, sim, ela é relevante. No Twitter teve gente dizendo, olha, nossa, a pergunta é relevante, sim. O cara pode ter falado de uma maneira que não deveria, mas a pergunta é interessante. Então, eu achei interessante a gente falar sobre isso. Eu conversei com a minha grande amiga Aline Guilardi, do Colecionadores de Ossos, para confirmar se o que eu havia pesquisado e o que eu imaginava antes estava correto. E ela confirmou que é isso mesmo. Então, muito obrigado, Aline Guilardi. E quem não conhece o canal Colecionadores de Ossos, da Aline e do Tito, deveria conhecer, que é maravilhoso, tá? Mas, e aí, essa pergunta polêmica era, ele deveria saber se existiram, ou se havia possibilidade de existir, dinossauros homossexuais. E eu achei que essa pergunta é interessante, não só porque a gente vai poder discutir essa questão da homossexualidade nos dinossauros, mas a questão da homossexualidade entre animais. Que é um assunto bastante pesquisado, há vários papers tratando disso, mas ainda é um assunto muito pouco compreendido e muito controverso, ok? Antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam o seguinte. A gente tem que ressaltar que o uso do termo homossexualidade é um termo que foi criado, cunhado, para falar dos seres humanos. E nos seres humanos a gente sabe que o sexo não tem só função reprodutiva. O sexo no ser humano também é um fator de coesão social, de fortalecimento de laços, de negociação, de demonstração de afeto. E a nossa libido e a nossa atração sexual não funcionam da mesma maneira que funcionam em outras espécies de animais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o termo homossexualidade dos animais. Porque às vezes a gente tenta introjetar nesses animais características, sentimentos e emoções que são próprias do ser humano. alguns fatores que afetam a libido, o desejo sexual, a orientação sexual dos seres humanos. E com os animais isso acontece de outra maneira, como já falei, não bem compreendida. A gente tem que entender que antes de mais nada nós somos animais biopsicossociais. Porque os fatores que afetam o nosso comportamento, nossa fisiologia, nossa anatomia e todos os outros elementos não se tratam apenas de fatores biológicos. Eles são fatores biológicos sim, por isso o bio. E aí a gente coloca a genética, a questão fisiológica, alterações ultrauterinas que tem durante a nossa gestação. Nós também temos os fatores psicológicos, nossa personalidade, nossos medos, nossos desejos e fatores sociais. A sociedade em que vivemos, a cultura em que estamos inseridos, tudo isso faz diferença no comportamento humano. No comportamento e também no corpo humano. Porque a gente pensa que é só o comportamento, mas o corpo também. As pessoas também mudam o seu próprio corpo por causa da sociedade, se tatuando, fazendo body art, por exemplo. Curando-se para fazer brincos, colocando piscens, fazendo barba. Então, todos esses fatores afetam a nossa vida, de certa forma. E, claro, também afetam o nosso comportamento sexual, em maior ou menor grau. Tantos fatores psicológicos, tantos fatores sociais, tantos fatores biológicos também. Com os animais isso não é tanto assim. Com os animais, é claro, os fatores biológicos têm uma preponderância maior, embora alguns deles também tenham algum tipo de sociedade, mas não funcionam da mesma forma. Então, a gente não entende muito bem o que seria uma relação homossexual para os animais. E talvez esse termo seja até impróprio para você utilizar para animais. Mas a gente costuma dizer que animais apresentam comportamento homossexual. A gente acabou adotando esse termo e teve origem com os seres humanos para tratar isso aí, para tratar também animais. Mas a gente diz que animais apresentam comportamento homossexual quando existe cópula, estimulação genital também, ou algum outro comportamento claramente sexual, que a gente identifica como sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Ou seja, se dois animais do mesmo sexo apresentam aquele comportamento, a gente chamou isso de comportamento homossexual. Não dá para dizer necessariamente se um animal é apenas homossexual ou não. Até porque tem casos em que alguns animais apresentam comportamento sexual exclusivamente com outros do mesmo sexo, que seria a homossexualidade clássica, que a gente fala da espécie humana. Tem animais que são heterossexuais, que não... Tudo isso, entre muitas aspas, volta a dizer, esses termos não podem ser plenamente aplicados para os animais. Mas tem animais que só acupulam com indivíduos do outro sexo. E animais que a gente enquadraria na bissexualidade, que eles têm comportamento sexual tanto com indivíduos do mesmo sexo, quanto com indivíduos do sexo oposto. Mas, volto a dizer, todos os sistemas têm que ser tratados com muito cuidado, porque a gente não entende muito bem quais fatores estão influenciando aquele animal ali. Por exemplo, quando a gente olha para os bonobos, que são animais muito próximos da gente, uma espécie de chimpanzés, pampaniscos, a gente percebe que, nesse tipo de animal também, o sexo é um fator de coesão social. Eles negociam através do sexo. Ao contrário dos outros chimpanzés, o que a gente chama de chimpanzé verdadeiro, que é o pantroglodites, que resolvem, também conseguem negociar as coisas, mas quando a negociação não dá muito certo, eles partem logo para a briga, os bonobos são mais sexuais. Os bonobos são os hippies entre os grandes primáticos. Mas não são só bonobos, não são só chimpanzés, não são só humanos. A gente já registrou comportamento homossexual em cães. Alguém já deve ter visto que um cão é muito comum. Leões, golfinhos, morcegos, gorilas, girafas, elefantes e mais uma série de animais. Nós já conseguimos registrar comportamento homossexual em diversas espécies de mamíferos. Vou até botar uma imagem aqui que ficou muito famosa, que mostra uma cópula, ou no mínimo uma tentativa de cópula, um arremedo de cópula entre dois machos com uma fêmea ali do lado, de um leão. Você pode até dizer que não seja tão flagrado o comportamento homossexual, entre animais, do que comportamento heterossexual. Mas ele existe e não tem nada de não natural nisso. Então tem isso. Você não sabe se o animal está ali só por desejo sexual. Se é uma curiosidade, se é alguma coisa instintiva. Então, esses fatores não são muito bem compreendidos. Não são muito bem compreendidos nem na espécie humana. Vamos ser sinceros. Quanto mais ele tem animais que não são capazes de externar o que estão sentindo, o que pensam. O Caio Nentes fez uma pergunta aqui. Isso dos animais subirem assim um no outro não seria também uma forma de comportamento territorial, quem está em cima manda? Sim. Como eu falei, também, o comportamento sexual também é um fator de coesão, de negociação. Então, também, claro, pode ser isso sim. Não precisa ser necessariamente libido, desejo, orientação sexual. Fato é, eles estão em uma coisa que podemos nitidamente definir como um comportamento sexual. Mas o mais interessante é o seguinte. Não só isso foi detectado em mamíferos, mas também em aves. Nós detectamos comportamento homossexual em cisnes, abutres, pombos, pinguins. E dos pinguins eu vou citar um exemplo aqui que eu acho muito bacana, tá? Olha aí. Essas são Thelma e Louise. Elas formam um casal de pinguim imperador, fêmeas. Ambas são fêmeas. E elas vivem em um aquário da Nova Zelândia. E formam um casal há vários anos. Elas já foram alvo de diversas matérias em documentários, jornais, revistas. Porque formam um casal duradouro. E o mais interessante é que, além delas formarem um casal, elas adotaram um bebê. Vocês devem estar vendo aí o filhotinho que Thelma e Louise adotaram. Esse filhote, quando ele ainda estava no ovo, o macho, que era o pai dele, acabou abandonando a fêmea. E a fêmea teve dificuldade de chocar o ovo sem a ajuda do macho. Então, os tratadores do zoológico pegaram esse ovo, que era de um casal, volta a dizer, entre várias aspas, heterossexual. E deram para Thelma e Louise chocarem aquele ovo. Thelma e Louise se revezavam, chocaram o ovo. O bebê nasceu e hoje eles formam uma feliz família de pinguins. Thelma e Louise são fêmeas, são indivíduos do mesmo sexo, têm um relacionamento duradouro. E têm um bebê que elas adotaram. Espero que isso dê algumas lições de tolerância para algumas pessoas. Já vão me sentir muito felizes se isso ajudar nesse sentido. E eu acho que vocês já sabem onde eu quero chegar. Olha só. Vocês sabem, a gente já falou sobre isso no Papo de Primata várias vezes, que as aves são dinossauros. São dinossauros avianos. As aves que nós vimos hoje são dinossauros que não se extinguíram e estão por aí. Então, isso já responde uma pergunta. Havia comportamento homossexual entre dinossauros? Não apenas, não havia, não é que havia. Há comportamento homossexual entre dinossauros. Os dinossauros existentes hoje. A gente já consegue ver isso em várias aves. E a pergunta é, mas tudo bem, a gente não quer saber das aves. das aves, a gente sabe. E os dinossauros distintos? Gerenossauro, Velocerrato, Viceratops. E aí, essa galera também tinha comportamento homossexual. E a questão é a seguinte. Se a gente observa esse comportamento em répteis, aliás, esqueci de falar isso com vocês, a gente também vê isso em alguns lagartos e serpentes, que não são dinossauros, mas estão ali bem próximos. Também são répteis, como os dinossauros. A gente dá também comportamento homossexual entre outros répteis que não são dinossauros. Se a gente vê esse comportamento em aves, em outros répteis, não existe nenhum bom motivo para a gente dizer que não houve também entre dinossauros não avianos, os dinossauros distintos. por parcimônia científicos, por parcimônia científica, a gente utilizando a navalha de Ocampo para tentar escolher a hipótese mais fácil dentre todas que a gente puder pensar, é mais fácil a gente supor que, se a gente está vendo espécies hoje, são do mesmo grupo que os dinossauros com comportamento homossexual, e não há nada que diga que as outras espécies que se extinguiram não tinham esse comportamento homossexual, a gente pode afirmar, com uma boa probabilidade de estarmos corretos, de que se, entre todas as espécies de dinossauros distintos que existiram lá no Mesozoico, certamente deve ter havido espécies que demonstraram comportamento homossexual. A Aline bem lembrou, quando eu estava conversando com ela sobre isso, que a gente não tem nenhuma evidência de que isso realmente aconteceu. É bastante complexo imaginar como a gente conseguiria retirar esse tipo de informação dos fósseis, mas, por parcimônio, a gente pode adotar a hipótese de que sim, houve esse tipo de comportamento entre dinossauros extintos. E não se enganem, eu não acho que um casal de tiranossauros homossexuais fosse menos assustador e terrível, mortífero, por serem homossexuais, deviam ser tão perigosos e selvagens quanto. Legenda Adriana Zanotto